Oi gente, no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre saúde mental e sobre a campanha Janeiro Branco. Essa campanha se iniciou em Uberlândia, Minas Gerais, em 2014. Essa campanha é dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre as suas vidas. A cor branca é a cor a partir da qual toda outra cor pode aparecer. Em uma folha em branco, histórias podem ser escritas ou reescritas. E também a cor branca é a somatória de todas as outras cores. Então podemos fazer uma analogia à somatória de todas as experiências que passamos no decorrer da vida. Pouco antes do ano terminar, começamos a lembrar das coisas que fizemos, das coisas que deixamos de fazer, das pessoas que chegaram nas nossas vidas, das pessoas que permaneceram e das pessoas que por algum motivo não fazem mais parte do nosso convívio. E todos esses pensamentos, repletos de recordações e lembranças, contém muitos sentimentos em relação ao que passou e em relação à nossa expectativa para o ano que se inicia. Devido todo esse simbolismo da virada do ano, nós temos a sensação de um novo começo, novos planos, novas oportunidades. Então os criadores dessa campanha quiseram aproveitar esse clima para que as pessoas comecem o ano também pensando na sua saúde mental. Muitas pessoas ao ouvirem falar sobre saúde mental, logo associam a falta de alguma doença mental. Mas saúde mental não é somente isso. Saúde mental está relacionada à forma como você reage aos acontecimentos da sua vida. Ter saúde mental é ser capaz de enfrentar os desafios e as mudanças da vida. É saber lidar com sentimentos bons e sentimentos ruins. E essa busca pela saúde mental não é fácil. Porque para isso você precisa aprender a reconhecer os seus limites. E o fato de você reconhecer os seus limites, acaba se fazendo necessário iniciar uma mudança na sua própria vida. E não é fácil sair da zona de conforto. E muitas vezes não conseguimos fazer essa mudança sozinhos. E está tudo bem pedir ajuda. Está tudo bem reconhecer que você não consegue sozinho. Pedir ajuda não te faz ser fraco. Pelo contrário, pedir ajuda pode ser o primeiro passo para a mudança começar a acontecer. E quando alguém pedir a sua ajuda, tente se colocar no lugar dessa pessoa. Só o fato de você tirar um tempinho para ouvir já pode trazer um alívio enorme para a vida dessa pessoa. É importante lembrar que em alguns casos é necessário buscar ajuda profissional de um psiquiatra ou de algum psicólogo. E isso não te faz ser louco. Inclusive, você não precisa esperar chegar no seu limite para buscar a ajuda de um profissional. Assim como fazemos exames periódicos para cuidar da saúde do corpo, devemos cuidar da nossa saúde mental. E por último, eu gostaria de fazer um pedido e um convite para vocês. O pedido é que vocês cuidem da saúde mental de vocês, se coloquem em primeiro lugar, priorizem a saúde mental de vocês nesse ano que se inicia. E eu quero convidar vocês a participarem também da campanha Janeiro Branco. É só vocês conversarem com as pessoas do seu convívio sobre saúde mental, sobre a importância de cuidar da saúde mental. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos para que o Janeiro Branco chegue para mais pessoas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho